Pessoal, boa tarde, boa tarde! 1180S na grade de niveladora de 48 discos. Esse é o vídeo de hoje. Segue a gente aí, Trator Mac, o Pablo Vasconcelos. Se inscreva no nosso canal do YouTube para você receber as notificações dos vídeos. E nos acompanha lá no Instagram para você ver as atividades diárias. Pessoal, fiz o vídeo do trator para vocês junto com o Bometão. O Bometão está parado lá. E está o Onzão aí na grade agora de 48 niveladora. Gradinha piscim. Chassi de cantoneira, mas uma gradinha pesada, boa. E está o Onzão aí, ó. Indo bem, de quarta L com o Multitorque solto. Vou explicar um pouquinho desse Multitorque hoje. Vocês fiquem aí que vocês vão ver. Olha que bacana, ó. Pessoal, o Multitorque é um recurso que você tem para que você evite de usar tanta embreagem. Então, eu indico sempre trabalhar com o Multitorque solto. O que é o Multitorque solto? É na maior velocidade. Para quando você for passar algum obstáculo, uma subida, um banco de areia, um lugar mais pesado, fazer uma lateral de curva dessa aqui, você aciona o Multitorque. Por quê? Porque ele vai dar mais força e menos velocidade para o trator. Entendeu? Então, ele vai romper aquele desafio, alinhou de novo, você solta o Multitorque, deixa o trator embora. Porque se você trabalhar com o Multitorque ligado, quando você precisar de um recurso, não tem jeito. Você tem que pisar na embreagem de volta a marcha. E a função do Multitorque é o multiplicador de velocidade, né? Assim, eu não considero assim, ele um multiplicador mesmo. Eu considero ele um recurso de quanto você precisar de mais potência. Entendeu? Você está gradiando de chão, você pegou lá, passou lá em um lugar mais molhado, pesou o agrado, pesou o trator. Em vez de você meter o pé na embreagem e voltar, por exemplo, para a terceira, você aciona o Multitorque. Ele vai recuperar aquela força, vai diminuir a velocidade, vai romper aquele lugar e vai embora. Então, o Multitorque é um equipamento que se você souber usar, é igual o Dual Power da New Holland. Mesma coisa, mesma função Dual Power. Entendeu? Mesma coisa, trabalha do meu jeito. É um pacotinho que fica entre a embreagem e o câmbio, que faz essa... E sem falar que acaba que ele dobra o número de marchas do trator. Nesse caso, porque tem 16 velocidades diferentes. Você tem um câmbio com 4 marchas cá, 4 marchas simples, 4 marchas reduzidas. E o Multitorque funcionando em todas as marchas. Então, você tem 16 velocidades, né? Que você pode... Que você pode trabalhar. Não vou nem dar pausa no vídeo, não. O 1180... Vocês viram? Nós começamos... Eu gravei o vídeo agora mesmo para vocês da apresentação dele, né? Nós vamos fazer o consumo dele. Vou colocar nos próximos vídeos. Consumo médio. Acredito que seja um trator econômico, viu? Um trator gostosíssimo de trabalhar. Está indo muito bem. Estou gostando demais de trabalhar nele. Dei uma voltinha aqui só. Eu que fiz esse pedacinho aqui. Mas... Agora o Alfredo está lá nele. Trator gostoso. Um trator macio. Esses câmbios dele... Tem um sistema de câmbio aí que o pessoal coloca nesses Valtra Série 900, 985, né? 885, que é um suportão em cima que você passa as marchas com mais facilidade. Realmente é um defeito desses trator. Esse sistema de câmbio ruim aí que... Que fica... Assim... A alavanca vai no caminho errado. Entendeu? É muito ruim isso. Muito ruim isso. Ó. Um tratorzão bonito, né? Que marca bonito, ó. Eita, mateira. Caradinha cortando muito bem, dando um acabamento excepcional. Olha aí que legal. O que eu gosto desse trator é que esse trator é muito lastrado, como tem muita potência, né? 118 cavalos. Ah, Pablo, ele é melhor que um 118, que um 128? Eu não acho. Entendeu? Por quê? Porque não deixa de ser um trator da linha média. Ele é um trator da linha média, ele não é um trator da linha pesada. 118. Por isso que, às vezes, por exemplo, tem 118 com motor... 118 normal, pessoal. Tem um seguidor meu que me acompanha aí, que ele tem um 118 com motor Cummings. É bom também, não é ruim. Viu? É um pouco... É um pouco desvalorizado, eu falo assim, o mercado dele por causa de ser motor Cummings. Mas não quer dizer que é ruim, viu, pessoal? Vamos esperar o trator voltar. Vocês vão acompanhar muito esse trator comigo, pessoal, também, na estiladeira. E vocês vão ver ele cortando capiaçu, vocês vão ver ele cortando cana, porque ele vai ficar no lugar do TL. O que que acontece com o TL? O meu TL está com lâmina e redutor, ficou tudo um trator só. Entendeu? Então, se eu tivesse comprado um 7,5-30 ou um TL, eu ia partilhar o U, né? Mas não deu. Não achei do jeito que eu queria, os preços também não achei. Então, esse trator deu certo de comprar, né? Inclusive, peguei uma uva boa lá do meu amigo André Michelin. Ele é produtor de uva. Oh, my penis é uma uva boa! E um vinho, vinho não, um suco de uva. Muito bom! Muito bom o que eles fazem na colher e peguei uva no pé, comi na hora. Olha isso que é bom pra lá. Eu nunca fui muito fã de uva, agora eu me tornei fã de uva. Aí, pessoal, vocês vão ver que as luzinhas dele estão todas ligadas lá, eu mandei ligar tudo, mandei posto farol novo na dianteira, mandei deixar todas as luzinhas no jeito. Ó, não está com excesso de fumaça, temperatura dele, só trabalha frio, nunca vi um temperatura que trabalha frio igual a esse, hein? Tá, deu as borcas, tudo bem, porque hoje está um dia gostosíssimo, só não está ardido, o vento está fresquinho, pensa num dia gostoso. Terrinha molhada, que coisa linda! Ó, que imagem bonita, né? Ó! Aí, ó, uma coisa muito bacana que eu falo muito aos meus meninos que trabalham comigo, é não desperdiçar implementos. Vocês estão vendo? Na niveladora, eu estou trabalhando no risco certinho, ó. Trabalhando no risco certinho, não está desperdiçando grade. Se você desperdiça dois, três riscos de grade, gente, você está desperdiçando 10, 15% do equipamento, no caso, tem um equipamento desse aqui, entendeu? Então, você diminui sua produtividade de área, aumenta seus custos, então, fique ligado nisso, viu, pessoal? Quando você estiver trabalhando com grade ou com niveladora, não desperdiça grade, não fica trabalhando com dois riscos para dentro, não desperdiça grade, deixa o ponto certinho para você dar um bom acabamento na área. Você tem que se preocupar com o acabamento, o serviço tem que ficar top, tem que ficar bem feito, isso é que importa, né? Aqui está ficando chique até, cor de louco, que só fizemos uma gradagem, ali foi onde eu gravei o 128 e o João de IRP6, está vendo? Esse mesmo biquinho aqui eu estou gravando, ali no U foi onde eu apresentei o Trator para vocês, nesse vídeo passado, esse vídeo, esse ano eu quero ver se eu coloco mais vídeos, porque eu fico tentando assim, colocar só vídeos mais especiais mesmo, mas tem tanto vídeo que a gente pode ajudar com dicas e aprender também com o pessoal, então eu vou ver se esse ano eu coloco mais vídeos aí para vocês, esperar o Trator voltar. Olha o Alfredo está engastanhadinho nos postos da cerca, eles estão fazendo aqui a cerca de viso ali, olha o tempão de chuva que está fazendo aqui pessoal, olha aí, olha aí, está marcando tempestade aqui para a região, então alerta vermelha aqui, em Barreto, em São Paulo, hoje fui sabendo de uma chuva lá, acabou com metade de Barreto, até mais. Pessoal, essa tração ZF, APL 350 com 4 castanhas é muito boa, então eu acho que a Valtra, assim, ela pôs o motor de 6 cilindros no 1180, mas ela caprichou em algumas coisas, no lastro, no comprimento do trator e na tração, você pode ver que é um trator robusto, olha o bichão, vem rasgando o bigode, essa parte aqui, o cliente pediu para dar uma baixada nas curvas, olha só, aí que está o asqueiro, olha aí, que lindo, está tirando as quatro, ah, pessoal, muita gente fala assim, pelo amor de Deus, lubrifica essa grátis, com a ingraxa, não adianta, grátis com mancal de atrito, deixa eu contar para vocês aqui, grátis com mancal de atrito, não coloca graxa, por quê, Pablo? Porque ela vai deixar de cantar por meia hora, aí depois vai entrar a terra junto com a graxa, aí vai ficar graxa com terra, aí é onde quebra eixo, onde come os separadores, onde acaba com os mancais, é por causa disso, então, grade de atrito, meu amigo, é isso aí, se o barulho incomoda, tem que colocar fone de ouvido, eu tenho umas quatro grade de nivelador, eu tenho uma maior que essa aí, uma de 56, ela já apareceu aqui no canal, tem essa de 48, tem uma de 36 e uma de 32, essas outras duas pequenas eu quase não uso, a 36 às vezes eu uso quando aperta demais, mas, é, tudo de atrito, aí eu fui inventar de colocar uns mancal, a óleo, na de 56, enquanto eu não tirei os mancal, ela não parou de quebrar o eixo, enquanto eu não tirei os mancal, ela ficou quebrando eixo, até eu parar de tirar os mancal, tirou os mancal, coloquei de atrito de novo, acabou, nunca vai mexer, nunca vai mexer, então, grade com mancal de atrito, deixa tudo de atrito, ou se não se coloca tudo a óleo, mas tem que lembrar de uma coisa, grade com mancal de atrito, o eixo é quadrado, né, e eu as grade com, tem grade com mancal de atrito e o eixo é dono também, mas as minhas é tudo quadrado, as minhas também, eu tenho, como é que é, duas piscinhas, essa aqui, a outra de 56 é piscinha, e duas Munari, todas as duas são boas, tanto a piscinha quanto a Munari, porém, eu prefiro, eu prefiro, a piscinha, achar ela mais bem feita, certo, mas aí ó, trabalhando de quarta L, multi-torque, agora o multi-torque está acionado, aí ó, aí ó, é chato o barulho mesmo, você vai dormir de noite, você está com esse barulho na cabeça, é isso mesmo, é ósse do ofício gente, é, não tem jeito, certo, não adianta engraxar, engraxou, vai parar de fazer o barulho ali, meia hora, uma hora, depois vai ficar mancal, vai ficar graxa, e terra junto, acabando com a sua grade, é custoso, mas o Alfredo usa o fone auricular, o protetor de ouvido, o Hudson também usa, os meninos tudo tem, se quiser, eles me pedem, eu compro na hora, compro aqui as bancas, compro descartar, compro do jeito que precisar, mas, não tem jeito, e depois que você costuma também, isso nem, incomoda tanto não, mas eu confesso, quando a gente nivela o dia inteirinho assim, na época dessa aqui, é gostar demais, nivelar chão né gente, olha aí, uma grada, essa aqui vai fazer o que, 2 hectares por hora, 2, 2,5 por hora, entendeu, a de 56 é uma delícia, faz, quase um alquil por hora, se a área, se a área, for, muito boa, essa aqui também, essa área, for muito boa, não pegar as curvas assim, que ficar, fazendo muita manobra, também produz muito bem, vai dar mais do que 2,5, mas, essa aí tem um kit de transporte, a da Piscina, tem jeito de pôr o kit de transporte, mas não tem o kit, vamos esperar o trator voltar, e, é engraçado, mas eu acho esses tratores da série, dessa série aí, 985, 1180, 1280, desse formato aí, eu acho eles muito bacanas, fico lembrando que é uma novela Pantanal, onde fizeram propaganda, do 1780, 1,985, 1,885, o senhor Juvent, Juventino, Juvencino, sei com o filho dele lá, e a Valmet foi lá, e fez uma novela Pantanal, eu nunca achei essa, esse pedaço, dessa propaganda da novela, Pantanal, na volta, mas era muito bonito, esses trator, e eles são gostosos de mexer, você tira a lata ali, você fica com tudo na mão, trator fácil da manutenção, não são tratores problemáticos, esse motor Valtra, é excelente, não tem jeito de falar, que esse motor é ruim, ah, motor não presta, pelo amor de Deus, não me falam pra inglês, e esse aí, maçarico então, vocês viram aí, tem vídeo aí, com 23 mil horas, o trator ainda estava turbinado, aí você me pergunta, a turbina acaba com o trator, deve acabar, acabou só 23 mil horas, dos alemão lá, não, e eles trocaram, porque estava, porque estava, a volta que eles fizeram estudar aqui no motor, com 23 mil horas, deram um motorcito zerinho pra eles, zero, 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 show de bola demais, nossa senhora, a gosto, né, é isso aí, né, Deixa eu fazer um videozinho mais curto Vou pegar só as vinhas aqui, pera aí, gente E... Aí, pessoal, eu vou pensar se eu vou turbinar esse trator ou não Vamos ver, se houver a necessidade Porque eu posso turbinar ele, eu não tenho medo de turbinar Porque eu não vou colocar ele em implemento maior Agora ele vai trabalhar naquela grade 18 Que era de 128 Que é ainda de 128 A 1828 é a mediária, quero ver Vocês vão ver vídeo dele trabalhando nela Também vai trabalhar também Essas reveladoras, não mais no pré-paro, no curvo, hein E na silagem também, né Porque vai com o redutor e vai ficar bacana pra ensinar agora Eu acho Vai parecer também Eu tava maluco pra ver esse trator Trabalhando, sabe Tava doido pra ver como é que ele ia se comportar E tudo E... Eu tava lá no trator meu aqui agora Era 3 horas que eu vou levar esse trator de fazenda Já vou ver Isso é urso Que aqui é uma área de 80 hectares Aí eu já vou deixar ele só ele nivelando ela Vai nivelar essa área de 80 hectares aqui Se tiver algum mandamento, alguma coisa Alguma observação Aqui ele já acontece isso, né Que ele já não tá trabalhando livre, né Tá um pouco pesado Mas não é um serviço muito bom de você ver esse tipo de coisa Né Se o trator tem alguma coisinha Pra ser uma observação, né E não é de venda, pessoal Não vou vender É um trator que eu vou pegar pra usar Né É um trator que tá entrando no lugar do Fordão 6610 Agora o consumo Eu tô curioso Igual vocês O que vocês acham? O que vocês acham que ele vai fazer aqui? Eu acho que ele vai gastar uns 10 litros por hora 10, 12 no máximo Tá Um 128 Gasta em torno de 12, 13 Agora o Filipado Eu não fiz média dele ainda Mas a média normal dele era 12.7 12.8 Eu já fiz mil vezes Essa conta Agora esse aqui eu acho que vai gastar 10, 12 Esse motor é muito econômico Olha lá Não solta fumaça Trator trabalhando firme Liso Mas vamos ver, né Vamos ver nos próximos vídeos Eu falo pra vocês Vamos fazer a média de consumo dele E ver o que vai dar Mas normalmente os trator são muito econômicos Normalmente são, né Aí Vai firme? Show de bola, meu povo E é isso aí Mais um videozinho 1180S 118 cavalos de potência Motor 6 cilindros Massarico Nivelador de 48.5 Nivelador não Tá travado Tá solto Porque A gente precisa fazer as laterais das curvas O cliente quer que baixe as curvas Entendeu? Então Não pode travar ela Porque senão depois não tem jeito de você subir nas curvas Entendeu? Mas você pode travar a seção de anterior e a traseira Pra ficar melhor também Pra cortar Se caso precisar Mas aqui tá excelente O serviço tá bom Não precisa Ok? Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau